Vamos, Gabriel, vamos! Oh, meu Deus do céu, Bruna! Como que a gente consegue atrasar pro nosso primeiro dia? Ai, a gente perdeu a hora, gente! Hoje, tá voltando às aulas da Faculdade Positiva, onde a gente é professor da matéria de YouTube, né? E aí, meu Deus, que vergonha! Nós, professores, estamos atrasados! Chegamos! Oh, meu Deus! Você fala ou eu falo que a gente tá atrasada? Você fala, vai, você fala, vai! Um, dois, três e... Não! Oi, crianças! Oi! Oi, 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 oi! A gente estrasou um pouquinho, né? Não, a gente... Vocês chegaram mais cedo? Sim! Sim, né? Ah, passaram o horário mais cedo pra vocês, né? Não, Bruna! A gente que... Ai, chutando! Enfim! Bem-vindos! A gente tá muito feliz em retornar, tá bom? A partir da semana que vem vai ser um pouquinho mais cedo, tá bom? Esse experimental eu queria... Eu queria começar um pouquinho mais tarde, mas já que eu vi que vocês são capazes de chegar mais cedo, a partir da semana que vem... Vamos meia hora mais cedo, você não acha, Gabriel? Não! A gente já chegou atrasado hoje! Ai, dá tempo, né, da gente passar mais coisa pra eles e a gente quer ensinar vocês! Isso! Pode ser! Quem aqui começou a aula com a gente no módulo experimental de dezembro? Levanta a mão pra eu ver! Quem tava aqui com a gente? Ué? Tava! 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 Você viu as crianças de casa, né? Tem umas... Tem umas novas aqui, né? E tem umas pessoas novas que a gente não conhece! É! Quem é novo que a gente não conhece, pode, por favor, se apresentar? Você, qual é o seu nome? Não! Você? Você? Ele! E você? Isadora! E você? Daniel! Isadora e Daniel! É, daquel! Ahn! Bastante rosto novo, né? Uhum! A prima do Henrique ali também, ó... Oi! Tudo bom? E a gangue, né? Ah, é! Ah, é! Estou bom e a gangue, né? Você também não quer ser youtuber? Enfim, bem-vindos todos. Essa é a nossa turma no Positivo da Escola de Youtubers. E a gente tá aqui pra ensinar vocês a se tornarem youtubers bem-sucedidos e felizes de trabalhar com a plataforma, tá bom? Quem veio na turma do ano passado sabe que a gente já ensinou vocês a posição correta de segurar a câmera, né? Tem um pouquinho de edição. Um pouquinho de edição também. E hoje, como é um novo ano, tá na hora de apresentar pra vocês a nossa ideia de como começar no YouTube. Vocês têm que saber se apresentar no seu primeiro vídeo no YouTube. A gente tem que acompanhar a voluntária? Vamos! Quem quer se voluntariar, se apresentar pra gente aqui? Vai, precisa de um voluntário. Da Dora. Aí, pronto. Vai, bora ver, vai. Nós fomos a câmera, né? Pode vir aqui na frente aqui, ó. Não precisa ter vergonha não, acho que ele... Isso, vai. Se apresenta pra mim. É, a Ana Luísa da Dora, eu tenho 11 anos. É... Um pouquinho tímida, né? Um pouquinho tímida. Mas tudo bem. Obrigada, tá, flor? Mais alguma voluntária? Laurinha, vem cá, Laurinha. Pronto. Vai, esse é o primeiro vídeo no YouTube. Como que você vai falar com a galera? Vai, Laura. Oi, tudo bem. Meu nome é Laura. É... Pode sentar, Laura. É... Muita animação, hein? Ah, ah, eles estão muito tímidos, né? Um vídeo assim. O que a gente faz? Eu tive uma ideia. Ó, galera, eu acho que eu tenho uma ideia de uma dinâmica que vai fazer vocês não se soltarem pra falarem melhor do público de vocês, tá bom? Tá. Bora. Bora. É, galera, eu acho que vai dar certo agora de vocês aprenderem a se apresentar pro público do YouTube com a dinâmica que eu pensei. Eu quero todo mundo se apresentando aqui como se fosse uma apresentação, tipo assim, musical, entendeu? Não, 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 não. Como que você vai fazer primeiro? Não, não. Eu vou se... Pegar meu lápis na foto. Vai, Sté. Vai, Sté. Meu Deus. Tinha que ela seca de lá, tá. Eu nem expliquei ainda, Jotinha. É um show de talentos, entendeu? Imaginem que é um show de talentos e vocês têm que fazer a melhor apresentação da vida de vocês pro público do YouTube gostar e querer acompanhar vocês. Então, aqui na frente, se apresentando pros colegas como se fosse o público assistindo. Tem certeza que vai crescer o primeiro? Eu quero. Eu tenho certeza. Então vai, vai, Jotinha. Vai. Vai. Vai, se apresenta pro pessoal. Pode ir? Vai. Meu nome é Jotinha Gamer, é o jogo Fortnite. Fortnite eu tô no nível 96, eu sou o melhor de todos. E pega minha intro. Sai daqui, você não é nada engraçado, sua chapa. Vamos. Vamos. Vai. Eu sou a Heloísa Valentona, a mais linda e a melhor. E se não seguir no meu canal, eu vou dar uma porrada em vocês, tá? Vamos lá. Heloísa Lima. Você quer estar próximo? Eu não quero, vou precisar com você, vem. Então vai lá. Não é aqui mesmo. Quem gostou do Jotinha? Quem gostou da Heloísa? Uuuuuh! Eu achei mesmo. O que foi? O que foi? Não. Eu tô um pouco preocupada pela Manuzinha. Porque ela vai se declarar com o Henrique na frente de todo mundo. O que? Na apresentação? Aham. O que? A Manu gosta do Henrique? Desde quando? Eu acho que não gosta mesmo disso não. Eu tô preocupada com ela, porque ela vai se apresentar pra todo mundo. Vai passar vergonha, né? Ou não, né? Ou talvez ele goste. É, ou talvez ele goste. Ou talvez a Esther bata nela. Vamos lá. A Esther tá aqui, né? Então vamos lá, Bruno. Ah, não tem nada que a gente possa fazer, gente. Não pode impedir a Manu de se apresentar, né? É. Vamos... Ah, não sei. Obrigada por me avisar, Ana. Tá bom. Vamos ficar de olho pra evitar as brigas, né? Aham. Deixar as duas se bater. Ai, ai. Aham, voltamos! Ei! Obrigado! Eu, 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 eu! O que é que sou eu? O que você tem aí? Ela até preparou um textinho. Poesia de amor. Que é o meu amor que todo mundo vai saber. Aham. Aham. Eu tô quase me mexendo. É. Aham. Mas é só esperar, colega. É. Você é meu amor profundo. Meu amor do tamanho do mundo. O amor profundo. Ah, que profundo, que poeta. Muito bom. Que bonito, Manu. Ah, que bonito, Manu. Meu Deus do céu. Ai, mamãezinha. Eu sei, eu te entendo. É tão bonito, né, Jotinha? Eu adoro, menina. Eu vou ser. Né, Jotinha? Fica quieta. Me amei se apresentar. Isso daqui. Aham. 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 Ó, meu nome é Heloísa. Eu odeio aquela caipira ali, ó. Ó, eu vou fazer um ensopado de caipira. E eu vou falar. O Jotinha é meu, tá? Não é seu, não. Quem vai fazer o ensopado de caipira vai ser eu, tá? Porque eu sou caipira e eu sei fazer melhor. Gente, ninguém, a gente tá aqui, a gente tá aqui pra aprender. Ninguém faz ensopado. Sem briga, sem briga, sempre você também, Heloísa. E sem ensopado, sem ensopado, Bruna. É, sem ensopado, que a gente tá na sala de aula aqui, só dá pra comer salgadinho ou maçã. É. Tá bom? Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Eu sou a Emilara, eu tenho nove anos. É, que é isso? Muito bom. É isso. Cadê a escritação? Não estou, né? Então. Nem o Jotinha. Não, o Jotinha tá aqui. É verdade, eu vou em Rico. Verdade, cadê o Enrico, né? Vamos lá. Vamos ver. Vamos. É o primeiro dia. Eu vou com vocês, cadê o Enrico? Oh, meu Deus. É bom que a gente conversa com ela em separado. É, sobre isso, né? A gente já volta. A gente já volta, tá, gente? Sem bagunça, tá? Que eu tô de olho. Tô, viu? Sem colar chiclete embaixo da carteira. O que foi? Não é uma boa, não. Manu, não é melhor você me esperar na sala? Manuzinha! Manu! Eu vou atrás dela, tá bom? Eu vou atrás dela. Vocês dois! Vocês estão passando aqui fora da sala de aula? É. Estão fazendo aula pra ficar de namorico, é? É. Os dois na sala. Pra dentro. Os dois pra sala. Vocês estão de mão juntas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá conversar com a Manu. Manu! Ai, coitadinha da criança, gente. Gente, hoje mais a gente pode procurar a Manu. Só que faltava ela sumir aqui no meio da universidade. Já olhamos o bloco ali. Pra cá tá fechado. Eles estão limpando aqui. E pra cá tá fechado. Tá fechado. Tem a mulher limpando ali. Ô, meu Deus do céu. Pra onde que pode ser da Manu, gente? Ela tá muito chateada, né, Bruna? Ela tá. Nem eu sabia que ela gostava de ninguém pra estar tão sentida com esse negócio dele se declarando pra Esther. Mas ela fez um poema, né, Bruna? Quando a pessoa realmente gosta. Foi até um mico. Coitada, né? É. Mas a gente tem que explicar pra ela que não foi um mico, entendeu? Eu já tive uma ideia. Vamos pra sala. Vamos conversar com as crianças. E sei lá. Será que ela não voltou pra sala e a gente não viu? É, pode ter sido também, né? Ah, não! Ai! Pera, gente, pera. Bagunça, não vai reformular. Pera, eu vou olhar. Ai, não posso entrar? A gente tem uma proposta pra você. O quê? Mas é que ela tá bem linda. Nossa, então. E você sabe que a Esther é uma traidora. Ela traiu a gente com a Gany. E agora ela tá traindo você. Meu Deus, meu Deus. Ela é mais útil. Ela traiu a Gany e ainda ficou com aqueles estúpidos. Você tem que vir pra Gany. Essa traga e você pode brigar com a Esther, acabar com ela e pra ela ficar com um inimigo. Ai, mas o que eu quero? Vamos lá. Vocês ouviram isso? Gabriel? Gabriel? Eu não consegui entrar. Eu não posso entrar mais na minha. É o meu da gangue. Sai daí antes que elas apareçam. Vem. A gangue. É a gangue. A gangue encontrou a Manu. E a gangue chamou ela pra entrar pra gangue. A Manu aceitou. É o quê? A Manu aceitou. A Manu agora é da gangue. Manu, a gente quer conversar com você. É muito sério, viu, mocinha? Que mocinha brigada não. É o quê, amor? Tá. Vamos. Sai. Manu, o que você está fazendo com essas meninas? É minhas amigas. Suas amigas? Sim. Pra ser amiga delas, você sabe que você tem que ser da gangue, né? Eu sou da gangue. Galera, retomando nossa aula. Vocês já tiveram bastante conhecimento nosso ano passado. E antes da gente recomeçar a ensinar vocês, eu quero medir a febre. O que vocês aprenderam? O que vocês estudaram na série sobre o YouTube, beleza? Então a gente montou umas perguntinhas aqui. Porque vai ter... Que isso, garota? Porque vai ter prova! Prova! Não, calma aí, gente. Calma aí. Gente, calma aí. Calma aí. Vocês não querem ser YouTuber? Então tem que... Ai! Ei! 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 Manu! Manu, eu vou te mandar pra coordenação. O que é isso? Meu óculos! Ei! Se vocês não se comportarem, eu cancelo a matéria e falo pro diretor que não vai ter mais escola do YouTube aqui. Drogona, eu preciso no banheiro, viu? Hum, então vai, é logo. E assim? Vai logo, porque depois é prova. E depois, na hora da prova, não vai poder sair, porque eu não quero ninguém colando, não! E essa bagunça aqui? É, vocês têm que escolher isso aqui, ó. É isso aí. Isso aqui é lixo? Vocês só vão sair da... Vocês vão! Vocês pediram permissão pra vocês saírem da... Ô, Bruna! É uma pequena. Eles vão perguntar alguma coisa. Eu tenho certeza. Vamos cá. Fiquem aí, bicho! Fiquem aí! Você é simples, bicho? É, gente. Mata a foto! 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 Ei! O que que tá acontecendo aqui? Nada! 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 O que que tá acontecendo, Aluida? Nada, Bruna! O que que... Pra sala, todo mundo que eu não deixei ninguém sair. Vocês adoram? Acenda os papéis. Acenda os papéis agora, senão eu chamo o diretor. Aí, é só... O gado ganhedor, né? Agora parece que eles estão brotando, eles estão aumentando. Não, meu Deus do céu. Bruna, temos um ladrão aqui. O bar é fechado. Fechadura. Quem pegou a fechadura? Ah, gente, vocês também, ó. É bolinha, é fechadura. Olha só o lixo que vocês deixaram nessa sala aqui. Gandhi, pode pegar isso aqui, tá? Não, 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 não! A gente tá com a estrutura, tá? Bruna. Ah, é? Então eu vou fazer as perguntas e ver se vocês estão prestando atenção. Se vocês errarem, eu vou chamar o diretor. Vocês vão ser mandados pra detenção pela bagunça e por prestar zero atenção na aula. Que merda. Tá? Começa. Primeira pergunta. Quanto tempo um vídeo pode ter? Um vídeo do short, se tem tempo limitado pra ter. Yasmin? Um vídeo do short, 60 segundos. Muito bem. 60 segundos, isso mesmo. Muito bem. Bora. Próxima pergunta. Essa é fácil também. O que é, Gabi? Pra quem? Mônica. A capa do vídeo. A capa do vídeo. Isso aí. Isso aí. Pro dono na férias. Bora. Por que as pessoas assistem os vídeos do YouTube, Wandinha? Porque elas querem e porque são legais. É. É. Exatamente. Por isso que você tem que buscar fazer o melhor vídeo possível, para as pessoas prestarem atenção em você. E gostarem de vocês. É. E agora? Quantas músicas pode ter num vídeo? Ana, tá, menina? Nenhuma, porque pode dar copy. Exatamente. Copy. Outro tema importantíssimo para quem quer ser YouTuber. Essa palavrinha em inglês. Chatinha. Que tanto dá trabalho para os YouTubers. Copyright. Copyright. Quem sabe me dizer o que é copyright? Laura. Laura Tiso. O que é copyright? O que é copyright, Laura? Copy é? Ai, Bruna. Olha, eu não sei, tá? Não sabe? Ah. Hã? Ih. Como eu disse, se uma da gangue não soubesse o que é, o resto eu ia ter que pegar. Eu vou chamar o diretor. Manu, já que você fez questão de falar que você é da gangue, vem colher os papéis aqui. Não. Vem recolher. Você quer que eu chame o diretor? Então recolhe. Se suas amigas são tão fãs amigas, elas vão vir ajudar, né? É, cadê as amigas? Cadê as amigas? Cadê as amigas? Pra recolher a bagulha que vocês fizeram? Ó, enquanto elas recolhem, gente, vamos fazer o intervalo? Sim. Vocês bebem água? Vai. Vai, intervalo, gente, intervalo. Preciso de uma água, preciso comer, preciso me desestressar também. Ô, meu Deus, seu professor, não é fácil não, hein? Não. Meu Deus do céu. Como foi parar isso aqui lá longe, hein? Alguém deve ter levado, Bruno. Não sei. Pronto, gente. Eu acho que é um plano pra nos prender na sala. Isso sim. Deve ser mesmo, né? Vamos, vamos, vamos. Bora, gente. Voltando, voltando, que tem prova pra recomeçar, viu? Não é? Vai, gente. Todo mundo senta aí. Que bom, menino. Nossa, meu. Olha o que fizeram com a minha mochila. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver. Meu Deus. Eloísa do céu. Eloísa. O que? Não. Quem fez isso com a bolsa da Eloísa? Gente, fizeram um... Quem fez isso com a bolsa da Eloísa? Meu Deus. Fizeram um buraco. Meu, um buraco não. Vários, olha isso. Foi você, né, Caipira? O que eu tenho a ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, tudo culpa. Você fica aí, né? Eu quero saber a verdade. Foi você, Eloísa? Não. Que você e ela vivem brigando. Mas não foi, meu culpa. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui custa dinheiro? Bru, Bru. Olha quem chegou. Manu Cuca. Cheguei atrasada, mas cheguei, né? A gente tinha cancelado, né, a sua matrícula no curso? No meu curso? Como é? Não, eu tinha que vir, né, atrapalhar a vida de vocês. Ai, que coincidência. Não é, Manu? Você chega bem na hora que uma mochila foi destruída e ano passado você destruiu a mochila da Yasmin. Pois é. Ah, me erra, amiga. Acabei de chegar. É eu, hein? Meu Deus do céu. Ah, onde você estava? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? Eu estava no meu pezinho, né, Bruna? Meu Deus do céu também. Tudo é com minha culpa também. Ai, meu Deus do céu. E o que você estava fazendo? Então fala. É, eu estava na minha aula de modelo, né? Porque, sabe, né? Eu tenho muitos compromissos. Ah, é? Ah, não sei. Bruna, olha o pecado da minha mochila. Calma, me dá, Elô. Que sol não é nem essa, né, Jotinha? Olha que sacanagem. Agora dá. Sentem todos, sentem todos, por favor. Oh, meu Deus. Sentando, sentando. Já começou a bagunça tudo de novo aqui nessa aula aqui. Gente, vocês estão aqui para aprender, não é? Vamos, gente. Gente, pelo amor de Deus. Vê se isso aqui é estado de vocês deixarem a mochila da colega de vocês. Isso aqui é caro. Isso aqui custa dinheiro. A Elô batalha para conseguir as coisas dela. É muita falta de respeito com o próximo, ó. Você está achando que ela consegue continuar utilizando essa mochila? Não, né? Então eu quero saber... Ah, a Elô está chorando. Eu quero saber quem foi... Chora, Elô. ... com a mochila dela. Não. Quem foi que fez essa mochila dela? Foi você que está rindo? Foi você, Lara? Seu irmão? Olha, de verdade, gente. A Elô está enxugando o choro. Elô, não chora. Não, olha que fizeram com a minha mochila, Gabriel. Vem entrar nessa sala e ninguém sai até o culpado compensar e se entregar. Se não, está cancelado o curso de YouTube, porque eu vou chamar o reitor. Eu vou falar para o diretor Silvio que eu estou entregando a minha cadeira de professora. Porque eu e o Gabriel estamos nos desligando da escola e não vai ter mais curso do YouTube para ninguém. E acabou. Para todo mundo. E acabou. Chega dessa palhaçada, desses boicotes com as crianças aqui. É para terem respeito entre si. Eu vou contar até três e eu quero que alguém confesse. Ou eu estou saindo daqui e acabo com a escola. Acaba. A escola vai ter, mas o curso de YouTube não vai ter mais. Um... Eu sei! Manuzinha, não se acerta! Não, não, não! Não, não! Porra, menina! Eu preciso! Não, mas a gente me quer! Manu! Eu sei que vocês sabem. E eu? O quê? Sim, eu falo para esse András na gangue e tinha que rasgar a bolsa da Elô. Por quê? Mas, Manu... Manu, traidora! Você é uma traidora, Manu! É porque a Elô não passou cola, né? Eu vi elas pedindo cola para a Eloísa. Ah, que bonito, né? Manu, você me decepcionou. Você é uma traidora e você nunca vai conseguir a nossa amizade de volta. Você é uma família falsa com a gente. É, Manu, dessa vez você pegou pesado. Vem, vai, vai, tem que... Meninas, outro intervalo de 5 minutinhos para a Elo poder tomar uma água, a gente respirar e voltar para a aula de vez, tá? Eu sou traída. Você é traída, olha! Tá comigo? Mas você fez suas escolhas, né, Manu? Você escolheu András na gangue. Eu achava que você era legal, meu. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Olha o topo, tá bom saber, ó. Olha o topo, tá bom saber, ó. Tá vendo, Manu? Depois a gente conversa, tá? Manu, olha só. Você acha mesmo que as mãos da gangue são suas amigas? Aquelas ali? Meu Deus do céu, que eu não vou ter que ficar quieta. Meu Deus, fecha a boca, velho. Fica de papo. Vamos para o intervalo de vocês, João? Vamos para o intervalo de vocês. É, vamos para o intervalo, vai, pelo amor de Deus. Manu, a vida é feita de escolhas. E quando a gente troca os amigos da gente por amigos desleais, às vezes a gente termina sozinho. A gente vai tentar te ajudar a consertar isso, tá bom? Mas você vai ter que pedir desculpa para as minhas. Talvez em casa. E até conquistar de novo o carinho delas, tá bom? Vem cá. Você tem que pedir desculpa para a Heloísa, tá bom? Vai ficar tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo bem. Crianças. É, vamos lá. Amém.